A Dona Maria é uma pessoa tão boa. Escuta aqui, eu vou te dizer algo que talvez possa soar um pouquinho forte. Você levantou a bandeira de melhor amigo, sincero, pra transar com a minha mulher, Facundo. Com certeza você não quis que soubessem disso, mas agora o Santiaguinho colocou uma lenha nesse assunto. Você mostrou as fotos pra minha Maria. Você não tem palavra. Eu vou te matar. Espera, filho, espera. Para, se controla. Esse aí, eu vou matar. Santiago, você tá bem? Peraí, pai. Ai, que homem. Vamos pra casa, filhote.